Então pessoal, mais um vídeo, essa é a diferença das pesquisas, data povo, Lula versus Bolsonaro, Lula em Curitiba e Bolsonaro no Rio Branco no Acre, a forma que ele foi recebido pelo povo. Pessoal, o primeiro vídeo são imagens do canal Mundo Polarizado, vou deixar o link aí do canal na descrição do vídeo para que vocês vejam o vídeo completo, como Lula foi recebido. E o segundo vídeo aí é como o nosso presidente Bolsonaro, como sempre, foi bem recebido por todo o país, em qualquer lugar do planeta, que o nosso Bolsonaro chega aos gritos do mito. E o senhor aí, santo, veja como ele é recebido pelas pessoas aos gritos de Lula, como todo mundo já sabe. Valeu, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Estamos aqui em nome das famílias brasileiras. O crime que o PT cometeu contra a família brasileira é um crime hediondo. Destruiu as famílias. Mais um ônibus da mortadela chegando aqui, pessoal. Mais um ônibus da mortadela. Somos honestos, não votamos em ladrões. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Em Curitiba, somos honestos, não votamos em ladrões. Então, pessoal, note a diferença aí quando o nosso presidente Bolsonaro sai às ruas. Vocês estão vendo aí as ruas vazias. Vocês só vêem o povo vermelho aí lá no local que o Lula vai ser recebido. E a gala de Lula ninguém vê, porque ele anda escondido, um carro de vídeo fulido, ninguém sabe nem o carro que ele está. Então, a diferença aí, pessoal, do nosso presidente Bolsonaro aí no Acre. Veja aí como ela é bem recebida no aeroporto aí, a quantidade de pessoas, de patriotas que tem. Você só vê bandeira do Brasil, você não vê bandeiras do outro lado e nem bandeira da Segura Ruiz. Você vê bandeira do Brasil. Aí, bandeira do Brasil, os patriotas recebendo o nosso presidente no Rio Branco. Vocês estão vendo aí, belas imagens. Dia 18 de 13 de 2022, o Acre. Aí é só a parte que o pessoal está dentro do aeroporto. Aí, pessoal, como vocês estão vendo aí, o nosso presidente é bem recebido. Diferente. Eu vou deixar o link do vídeo, do vídeo do Mundo Polarizado, para vocês verem. É um vídeo de 20 minutos, um grande patriota aí. Eu vou deixar para vocês verem o vídeo, como foi o vídeo aí até o final, para vocês verem a forma que o Lula foi recebido em Curitiba, no local que ele ficou preso por um ano. Esse presidiário foi recebido. Vocês vão ver aí a forma que foi. O nosso presidente está aí aclamado por todo o Brasil, como vocês estão vendo aí. Os patriotas aí, o pessoal da PRF, eu quero agradecer ao nosso presidente. Então, pessoal, assista o vídeo, compartilha bastante. Quem estiver caindo em paraquedas agora no canal, se inscreva, deixa o like, compartilhe nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, em todas as suas redes sociais aí, para que mais pessoas vejam como o nosso presidente é bem recebido. O nosso presidente Bolsonaro está reeleito no primeiro turno. Está vendo aí, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo. Confira aí o canal Mundo Polarizado. Eu vou deixar o link aí do vídeo completo na descrição do vídeo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Bora derramar o Jardim Vieira, Bolsonaro! Vai derramar o Lula, Bolsonaro! Lita! 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 Eu não sei que atiraram, é tudo bem!